Brother, mais uma vez assunto sobre iPhone e agora truques e macetes que você nem imagina que existem. Mais um vídeo aqui no canal sobre o seu iPhone, como utilizar melhor o seu iPhone. E Marcelo Maluf está aqui comigo, se você ainda não conhece, não assistiu os vídeos anteriores, por favor, os links estão aqui embaixo, então assista o primeiro que eu tenho certeza que você vai adorar. Agora, neste vídeo, são macetes que você nem imagina sobre o seu iPhone. Até eu estou curiosa. Primeiro que o assunto aqui já foi, ah, você leva o seu iPhone para o banheiro para escutar música? Pode ou não pode? Não pode, galera! Por que, Marcelão? O iPhone tem três sensores internos de umidade, então se a gente toma o banho com o iPhone lá, a umidade começa a penetrar no seu iPhone e se você precisar levar para uma assistência, ele vai abrir a primeira coisa que ele vai ver. Esse iPhone foi molhado? Vai constar que sim? Aí, se sim, ele vai perder a garantia. Mas e no caso, tipo, acho que o iPhone X, se eu não me engano, ele é resistente. A partir do 7, ele já tem uma certificação que é resistente à água. Se você vê lá no manual da Apple, eles falam assim, ah, se caiu na água alguma coisa, algum produto, joga uma aguinha limpa, mas não assim, mergulha com ele na piscina. Eu tive um amigo que caiu com ele e falou, ué, mas falaram que até um metro e meio de profundidade não acontecia nada. Não é por aí, amigo. É assim, ele resiste, mas assim, não, não vou ficar nadando para tirar, fazer filme embaixo da piscina, não. É assim, é para evitar um caso de emergência, no caso, vamos dizer assim. É verdade. Evita tomar banho com o iPhone no banheiro ou... Quantas vezes a Siri do seu iPhone começou a falar com você sem você nem perguntar para ela nada? Como que funciona a Siri no fim das contas, Marcelão? Qual que é o macete para usar a Siri? Ela tem um comando que é, e aí, Siri? Então, se você está numa conversa e joga um, e aí? Ela já, opa, alguém está me chamando. É por isso. Então, ela desperta. Isso é um dos modos da gente chamar ela. E aí, Siri? Aí já ativa ela aqui. Ainda bem que está no silencioso, senão vocês já estavam ouvindo aqui. E qual que é o macete para usar? Você pode utilizar a Siri para pedir várias coisas. Por exemplo, hoje em dia a gente está dirigindo, não precisa ligar para alguém, não precisa nem tirar a mão da direção, questão de segurança. E aí, Siri, liga para o Marcelo Maluf e não viva a voz. Acabou. Já ligou se você não tem o sistema no carro que é o CarPlay, está conectado lá no Bluetooth, saiu o foninho no som do carro e está tudo certinho. Então, até para ajudar na segurança nossa no dia a dia. Ah, liga para tal pessoa, o que eu tenho para fazer hoje? Pesquisar alguma coisa no Google, ela pesquisa também na internet para a gente, né? Resultado de jogo para quem gosta de futebol. Ai, mano. Tem muita coisa. Depois eu vou mostrar aqui como a gente chama ela e todos os atalhos que a gente pode pedir para ela. Tem coisa que a gente nem imagina. Animal. Agora, para tudo que essa eu não sabia não. Dá para fazer uma ficha médica no iPhone que serve como sistema de segurança para o usuário. Como assim? Perfeito, é assim, ó. Não precisa baixar aplicativo nenhum, já vem no seu iPhone. É só a gente preencher no ficha médica todos os seus dados de saúde, se tem alergia, alguma coisa, se toma algum medicamento. Tipo sanguíneo, alguma coisa assim. Tipo sanguíneo. Aí você já aproveita e já coloca um contato de emergência. Por quê? Ah, desmaiei aqui. Você não vai ter acesso no meu iPhone porque vai estar bloqueado. Então, através desse cadastro, você tem acesso a minha ficha, o meu contato em caso de emergência e pode chamar do meu mesmo para um serviço de emergência. Então, você não precisa fazer praticamente nada. Então, isso agiliza em muito o atendimento de uma emergência, por exemplo. Tá vendo, brother? Você que vai para a balada, toma todas, cai aí, entendeu? Tem que fazer a ficha médica. Se acontecer alguma coisa com você, alguém consegue te achar e já sabe também que você não pode dar uma medicação errada, enfim, tudo isso. Nossa, animal. Muito bom. Mas isso serve para todo mundo. Então, essa dica tem que ser muito compartilhada. E para dormir melhor, tem alguns recursos no seu iPhone que talvez você não esteja usando. O Hora de Dormir e o Night Shift. Então, conta os dois para a gente, Mar. Hoje a gente usa aplicativo para tudo, né? Para lembrar de beber água, para fazer tudo. O de hoje é o Hora de Dormir. Então, você se programa. Ah, eu preciso dormir tantas horas por noite. Aí ele te avisa. Marcelão, tá na hora de dormir. Por quê? Porque se você acordar tal hora amanhã, vai dar esse tempo que você precisa dormir. Então, ele te avisa. É legal. Outra coisa muito legal que atrapalha o nosso sono é assim. A telinha do nosso iPhone, ela emite muita luz branca. Sim. E já tem estudos científicos que atrapalha muita luz branca antes da gente dormir. Porque a gente deita na cama e fica lá naquela luzona branca e tal. Deixa a gente mais agitado, né? Na hora que a gente desliga o iPhone para dormir, o nosso cérebro continua trabalhando. Ainda está muito ativo. Então, a Apple tem um recurso que chama Night Shift. Ele tira essa luz muito branca e transforma em uma luz mais amarela. Lembra que nem era nas casas antigamente? Aquela luzinha amarela, mais confortante. Então, isso ajuda aí muito para o nosso corpo entender. Está chegando na hora de dormir, relaxa para ter uma boa noite de sono. E aí, curtiram esses macetes do iPhone? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Ou se vocês souberem de mais algum macete, né Marcelão? O povo fica aí fuçando tanto. Vai saber. Manda para a gente. Manda para a gente, sim. E ó, segue ele no Instagram. Vai, pergunta direto para ele. Ele posta muito conteúdo legal lá. E marca o workshop. Ele dá curso. É muito, muito legal. Tem muita coisa que a gente precisa saber. A gente não faz a melhor ideia. Vamos aprender a mexer nesse seu iPhone aí. É isso aí. Aqui o tempo é muito curto. Não dá tempo de falar tudo. Então, curte. Compartilha com seus brothers. Se inscreve aqui no canal. Que logo tem mais vídeos para vocês. Valeu, Mar. É isso aí. Obrigado, Eca. Agradeço. Vamos.